Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar, soluções em geração e economia de energia. Olá meus amigos de Franca da região e todo o Brasil. Entra no ar, a partir de agora, mais um programa estilo AP por Anderson Pinheiro aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Vamos começando aqui diretamente do Franca Shopping, pois acaba de inaugurar a loja física da Feijoada do Pinheiro 2023 e eu vou contar um pouquinho dessa loja que está chegando por aqui e muito mais a partir de agora. E falta pouco pessoal, olha com o apoio da cerveja Spaten e da distribuidora Rizate Companhia, a Feijoada do Pinheiro que irá comemorar seus 15 anos em 2023 e está chegando. Aliás, o que não vai faltar por lá será a geladíssima Spaten, que é tudo de bom. E essa semana venho aqui avisar a todos que a loja física do evento já foi inaugurada e está funcionando aqui no Franca Shopping para a retirada dos kits com a camiseta personalizada da festa e o ingresso e também para a compra de convites. A loja da Feijoada aqui no Franca Shopping funciona de segunda a sexta-feira das 14h às 20h30 e aos sábados das 13h às 17h. Aliás, vamos conferir um comercial da cerveja Spaten. A Spaten! O estilo que atravessa o tempo merece ser celebrado. Spaten, a cerveja que criou o estilo com McHellis. Beba com moderação. Bom demais! Então não se esqueça, a loja física da Feijoada do Pinheiro já está funcionando aqui no Franca Shopping. Aproveito a oportunidade para já agradecer também os nossos grandes patrocinadores e parceiros como Magazine Luiza, Algar Telecom, Cicobi, Crã de Cocapec, Via Sol e Energia Solar, MediClean, Daniel Sun Prime, Franca Shopping, Perplan Brasil, Casa de Carne São Paulo, Aquários e Incorporações Rifaina, Itacar Veículos, Âncora Consórcios, Real Carne Suínas, Health Co-Work, Água Cristalina, Life Sucos, Cake Art, Tic-Tipag, Flor Mel, Sr. Creme Sorvetes e ainda o SBT, GCN Comunicação, Rede Samp, Rádio Hertz, Agência DOT e InterArtes Comunicação Visual. E é claro, agradecer a todos que estarão com a gente nesta grande festa. E vale lembrar que este ano a Feijoada do Pinheiro traz como atração principal o grupo polistano Demônios da Garoa. Mas teremos ainda mais cinco shows entre bandas e DJs. Será servido um farto almoço com feijoada completa, mesa de frios, pratos quentes e ilha mineira e de boteco para beber cerveja, espatem, refrigerante, água, sucos, vodka, gin, caipirinha de limão e drink de gin tônica. Ah, e ainda tem sobremesa como a do Sr. Creme Sorvetes, doces da Cake Art, doces da Flor Mel e cafezinho do Sr. Café. Feijoada do Pinheiro 2023, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas no Vila Eventos. Feijoada do Pinheiro 2023, dia 12 de agosto, a partir das 13 horas no Vila Eventos. Ah, e siga o evento lá no Instagram. Está como arrobafeijoadadopinheiro. E para você que ainda não conhece, que eu acho muito difícil, eu apresento a conceituada e prestigiada Pizza Holic em Franca. Ao meu lado está o Rodrigo, que é o diretor aqui da Pizza Holic, que nos recebe a partir dessa semana, pois é nosso novo parceiro, para falar um pouquinho dessa casa que faz muito sucesso em nossa cidade. Que prazer estar aqui com você, Rodrigo. Prazer é meu, Anderson. Sejam todos bem-vindos à Pizza Holic. E a gente vai começar a mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa casa e um pouquinho do que a gente serve aqui. Certo. E você falou da casa há quanto tempo já no mercado? Anderson, a gente começou em 2019, em setembro, e logo depois veio a pandemia. Aí a gente mudou para um novo ponto, aqui na Rua dos Pracinhos, 1893. Três, no final de 2021. E agora em setembro de 2023, a gente vai completar quatro anos aqui em Franca já. Aliás, você tem um diferencial aí nos produtos, não é? Sim, sim. A gente tem o diferencial nos insumos, que a gente traz importado da Itália. Farinha italiana, molho italiano, fermento italiano, receita clássica italiana. E também tem uns sabores diferentes. A gente está começando a fazer uns sanduíches agora com a massa de pizza. Então a gente tem desde a marguerita, com sarela de búfala, que é um clássico. E também a gente parte para uma panceta com limão siciliano, brie com geleia de amora, brie com presunto parma. E por aí vai. Sanduíches, pizzas doces, algumas sobremesas. E tem segredo nessa massa tão gostosa também? Segredo não. Tem qualidade. Eu falo que a cozinha italiana é a mais simples, porém ela só usa insumos de qualidade. Então você pega uma cozinha italiana, ela não tem muita coisa, tipo assim, de diferente. Ela tem uma boa massa, um bom molho, uma boa mussarela. Isso torna a cozinha italiana diferente e inesquecível também. Viram só? Isso é pizza-holic. E olha, o Rodrigo preparou algumas opções, como ele já citou aqui, do cardápio. E eu vou mostrar para vocês agora com detalhes aqui na tela. Rodrigo, vamos começar por essa pizza aqui. Conta um pouquinho para a gente sobre o recheio e tudo que vem nela. Bom, eu vou começar descrevendo um pouco da massa. É uma receita clássica italiana, então não tem ovo, não tem leite, não tem açúcar, não tem manteiga. É uma massa de longa fermentação, então ela é muito fácil de digerir. O molho, a gente usa a base, um molho italiano, e a gente tempera do nosso modo aqui. Os dois sabores que estão aqui. É a panceta com limão siciliano, que ganhou um prêmio no Fast Bar de 2019. E essa é uma brie com presunto parma, que é muito boa também. Eu estou vendo aqui, essa outra aqui, o brie com presunto parma. O que é isso aqui? É uma geleia? Esse é um sabor que é um agridoce, que o pessoal gosta muito aqui. Ela é uma pizza bianca, que é uma pizza branca, sem molho de tomate. E ela vai mussarela, queijo brie e geleia de amora. Muito boa. Então, com água na boca aí, não é? Tem certeza absoluta. E, olha, para arrematar aqui, pois estamos falando das pizzas, vamos fechar com uma que eu soube que está fazendo o maior sucesso também, que é uma doce, contra para o pessoal de casa. Essa pizza doce, já tem um tempo que eu queria colocar ela, e a gente achou um creme de pistache, que é muito bom. A gente conseguiu, porque tudo aqui a gente vê a qualidade, a procedência antes de colocar, e está fazendo o maior sucesso. É uma pizza doce, com creme de pistache, e um pouquinho de pistache triturado por cima. Quem provar, não vai esquecer, pode até criar um pouco de receio, né? O pistache, mas ela é muito boa. Muito boa mesmo. Fica a dica aí para vocês. Bom, como eu já disse, tem muitas outras opções no cardápio, quando se fala em pizza. E agora vamos falar um pouquinho dos lanches, que são demais, não é? Só elogios. Só. Vamos falar desse primeiro. A gente começou com três sabores, e a gente ampliou agora recentemente, que a gente aumentou um pouco o nosso cardápio. Esse daqui é o que mais vende, é um lanche de filé mignon, creme de alho, mussarela, tomate cereja e rúcula. Ele é um lanche que é feito a partir da massa da pizza. A gente abre a massa da pizza como se fosse uma baguete, assa ela na hora, e recheia ela. Muito bom. E esse outro? Esse outro aí é de mortadella italiana, mussarela de búfala e estratiatela, que é o recheio da burrata. Entendi. E tem outros sabores? Tem, tem. A gente tem de lombo, defumado com abacaxi, tem linguiçinha com mussarela e molho de mostarda, tem caprese, tem um que é mussarela de búfala, tomate seco, presunto, parma e rúcula. Todos eles são muito bons. Muito jóia. Olha, e para as pessoas que estão nos assistindo aí, quiser comprar, pedir, fazer seu pedido aí, sua pizza ou seu lanche, que mais gostar, como faz, Rodrigo? Olha, a gente tem o local para consumo, que eu sempre recomendo um produto de alta qualidade, para você perceber a qualidade dele, nada melhor do que você comer no local e na hora. A gente tem um serviço muito bom aqui. A gente está na Rua dos Pracinhas, 1893, aqui no Residencial Paraíso. E também você pode retirar aqui, ou pedir pelo WhatsApp. Pelo iFood a gente também tem. O telefone do WhatsApp é 99129-5757. É só mandar uma mensagem, a gente encaminha o cardápio digital, dá uma olhadinha. Se quiser pedir pelo WhatsApp, pelo telefone ou pelo iFood, a gente atende em todos os canais. Aliás, estamos gravando aqui, no salão principal da Pizza Holica. E quais são os dias de funcionamento, horários? A gente está em funcionamento todos os dias. de domingo a quinta, a gente funciona das 18h às 23h. Sexto e sábado, a gente estende um pouquinho mais até às 23h30. E a gente tem uma novidade agora também, que é o menu degustação, toda terça e quarta. Então, o menu começa às 18h30, vai até às 22h, para você degustar o menu, você tem que chegar até às 22h. Nada mais é do que uma entrada, cinco sabores de pizza e uma sobremesa. Você tem direito a uma fatia de cada sabor. é muito bem servido, por R$ 49,00 por pessoa. E toda semana tem um cardápio diferente para você passar por tudo que a gente tem aqui no nosso cardápio. Então, não se esqueça da Pizza Holica. Fica aí o convite para vocês. Lembrando que tem estacionamento fácil aqui na porta. Pode vir. E para acompanhar tudo isso, o que temos para beber por aqui? A gente tem vinhos. A gente tem uma carta da Grand Cru e de outros vinhos também. vinho suave, vinho seco. A gente tem cervejas, a Estela, original, Heineken, Spa, tem os refrigerantes e tem suco também. Muito bom. Olha, foi um prazer estar aqui na Pizza Holica. Vamos voltar aqui mais vezes, mas não se esqueça, gente. Vem aqui provar essas pizzas deliciosas, esses lanches, o menu de degustação às terças e quartas-feiras. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Rodrigo, obrigado por nos receber por aqui, viu? Eu que agradeço, Anderson. A gente vai ter mais encontros aí, a gente vai mostrar mais sobre a casa. E aguardo vocês aqui também para comer uma pizza tradicional italiana. Aliás, a Pizza Holica está nas redes sociais. Tem, tem sim. No Instagram é pizzaholic.br é pizzaholic.br Lá a gente está comunicando os cardápios do menu degustação, horário de funcionamento, a gente vai colocando algumas fotos, vídeos também da nossa produção e dos nossos sabores. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Anderson. E a Festa Julina em prol ao berçário Dona Nina já começou na semana passada e está sendo um sucesso. Por isso, agora estou aqui com a diretora do berçário, querida Rosinha Ailon, para convidar todos vocês, pois a festa continua essa semana, não é? Sim. A semana que passou foi um sucesso. arrebentou a boca do balão, não é assim que fala? Já que é uma festa julina, vamos falar do balão, não é verdade? E nós vamos dar continuidade nessa quinta, sexta, sábado e domingo. Com todos os dias, tendo shows maravilhosos, e assim, tendo aquela clientela que é família, todo mundo reunindo, que ali, o que está sendo servido pode caber no bolso de todo mundo, que é bem barato, nós não subimos, desde o ano passado. Então, chega lá, para você ver, tem para todos os gostos. Temos pratos, quais são os pratos? O que está sendo servido? Tem o graça, tem o pastelzinho, tem o quibe, tem o risoto, tem o mini hambúrguer, tem frango, tem pizza, tem a batata recheada, tem o macarrão, tem caldo, tem chope, tem bebidas, tem o suco de laranja, esse ano também vai ter de limão, e bebida, água, com gases, sem gás, é cerveja, para todos os gostos, chega ali, que você vai ser bem servido. E como a Rosinha disse, para todos os bolsos, também, por um preço bem acessível, para todo mundo curtir, prestigiar, a Festa Julina, é aberta para toda a população de Franca, e região, então, lembrando mais uma vez, que a Festa Julina, em prol do berçário da Ananina, continua essa semana, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre a partir de que horas? 19 horas, e no domingo, a partir das 11 horas. Dá para almoçar lá domingo? O dia inteiro, pode almoçar lá até as 16 horas, tudo assim, de primeiríssima qualidade, e aos voluntários também, sempre com um sorriso, no rosto ali, para atender vocês, e uma coisa importante, que eu estou ali agora, nova, cidadã francana, recebeu o prêmio, na semana passada, e muito feliz, de estarem ali com vocês, e agradecendo desde já, o Anderson e sua equipe, e a toda a população francana, que nos prestigia, e que está sempre nos ajudando, minha eterna gratidão a vocês, e a festa continua. Viram só? Então, não se esqueça, gente, é em prol do berçário da Ananina, que precisa muito, então, eu também peço, em nome do berçário, que vocês vá, essa festa, prestigie, tenho certeza, que vocês vão adorar, muita comida boa, ambiente familiar, dá para levar as crianças, dá para ir à família toda, seus amigos, com quem você mais gosta, não é, Rosinha? Sim, e vai ter a barraca da pescaria, para as crianças, mas tudo assim, os brinquedos bonitos, que vai assim, favorecer muito, os pais, que vai ser barato, e para as crianças, que vai ser feliz. Então, fica aí o convite para todos vocês, e aproveitando que estamos aqui no berçário, é claro, que o berçário está sempre precisando de ajuda, você quiser aí fazer alguma doação, basta ligar aqui no telefone do berçário, seja o que for, não é, Rosinha? Seja o que for, 3720-0512, e lembrando vocês, que lá na nossa quermesse, tem a barraca também, sapato e roupa lá, quem puder ainda mandar para nós, nós nos aceitamos, quem não der tempo, passa aqui para o nosso bazar. Um beijo. Deus te abençoe. Estarei lá com você, viu? Muita luz para você. Amém para nós todos. Hoje, ao invés de um roteiro, queremos oferecer a vocês um jantar. Primeiro que eu tenho muita admiração. Eu acho que você foi uma das maiores atrizes do Brasil, assim. Você tinha uma coisa que você falava para mim, tenha liberdade para surfar no texto. Eu não esqueço disso. Eu sinto que você me moderniza, você me bota para frente, você me bota jovem. Do teu lado, eu fico mais corajosa. Pode beber? Queria uma novela com a Adriana Esteves e a Débora Falabella como amigas bandidas. Eu também. O que mais poderia ser? Namoradas é moderno. Deve você falar mãe e filha, agora eu caio doido. Nunca. Eu não vou falar isso, mas nunca. Você ama ver coisa de casa, de apartamento. Meu plano B é ser corretora de moto. Eu queria ter sido, sei lá, uma roqueira. A gente tem tanta fofoca que as mensagens nossas... Você pede propaganda. Todas. Aí já teve o dia da gente apagar 158 mensagens. Vamos marcar. Um brinde aos encontros que acontecem de verdade. Apreciei com a moderação. Agora é a vez de você. Marquem também. Marca. E eu acabei de chegar aqui no Cicobi Crédito Cocapec, no posto de atendimento número 6, que fica no Distrito Industrial. E quem está aqui comigo hoje é o Davi Ricardo. Ele que é assistente comercial. Hoje falaremos sobre o Copicerto. Davi, conte para nós o que é o Copicerto. Então, Anderson. O Copicerto, ele é mais um produto que vem para enriquecer o portfólio nosso de produtos para pessoa jurídica, onde a premissa dele é bem simples. As empresas fazem a contratação do produto para oferecer benefícios para os seus funcionários. E quais são as vantagens do Copicerto? Olha, são muitas vantagens que o Copicerto proporciona para as empresas que contratam. Além de incentivo fiscal, o benefício não entra na folha de pagamento do funcionário. Os produtos, os cartões, são cartões muito seguros. Eles são todos emitidos com chip, com senha, para proporcionar maior segurança para o funcionário na hora de fazer suas compras. Além de proporcionar também um aplicativo muito completo, muito bacana, que oferece para o funcionário controle de extrato, saldo, e tudo que um aplicativo pode oferecer para o funcionário. Certo. E o cartão Copicerto, ele é apenas para alimentação? Não. Os cartões Copicerto, muito importantes, os cartões Copicerto, eles são basicamente distribuídos em três categorias. São elas benefício, que englobam os cartões de alimentação e refeição, os cartões incentivo, que englobam os cartões de presente e premiação, e os cartões corporativos, que englobam os cartões de controle e combustível. Ótimo, Davi. E como faz para o cooperado adquirir o cartão? O cooperado, para adquirir o cartão, basta ele vir até a cooperativa de relacionamento dele e falar diretamente com o gerente da sua conta para fazer a contratação. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, que agradeço. É isso aí, e para você que nos assiste, ficou interessado, vá até o posto de atendimento mais próximo e fale com o consultor, pois se cobre, Crédito Cacapec, muitos caminhos, a solução. Chegou a hora de falar de O Boticário, que temos várias lojas em Franca e em nossa região. Ao meu lado está Camila, pois essa semana temos mais lançamento para você, não é? Isso mesmo, Anderson. Vamos de lançamento. Linha Cuide-se Bem Biscoito ou Bolacha, gente. Realmente uma fragrância onde tem baunilha e chocolate. Quer coisa melhor? Não, e eu já senti o aroma, é incrível. É maravilhosa, gente, essa fragrância. Um super lançamento, super completo, onde tem hidratante corporal de 400, de 200, tem splash, tem esfoliante, tanto corporal quanto também para os lábios, gente. É uma linha que já vem com maquiagem. Esses lançamentos, gente, é edição limitada, então você tem que correr e aproveitar por conta que depois você vai ficar fora dessa e você não quer, não é mesmo? Isso aí, na verdade, é uma fragrância mais feminina, mais adocicada e as adolescentes eu acho que vão adorar também. Com certeza. E aquele também, aquele presente, né? realmente é uma fragrância, gente, que cabe em qualquer idade, porque eu também, eu adoro uma fragrância adocicada. Eu gostei. Vamos aproveitar então, hein, Anderson? Claro, já disponível em todas as lojas do Boticário de Franca e região e essa semana ainda tem Boutipromo, hein? Isso mesmo, gente, super sucessos, né? Nós temos The Blend, The Blend Cardamon, uma fragrância super maravilhosa, refrescante e já é uma de parfum, né? Para potencializar ainda, nós temos o Splash. Então, você que vai na academia, quer repor ainda mais a sua perfumação, vale a pena você apostar no Splash. E também, como a linha de Malbec, Malbec X, um dos melhores Malbecs mais vendidos, que era uma edição limitada, mas só que agora ele voltou. Isso é bom. Isso é maravilhoso. E também para as mulheres, né, Anderson? Ainda mais, a gente precisa de fazer uma hidratação a mais. E agora nós temos hidratantes acetinados de Elize. Ou seja, aquela perfumação, aquela hidratação, realmente para você ficar o dia todo. Então, fica a dica aí para vocês. Aliás, a campanha Boat Recicla continua, Camila? Continua. Você que tem as suas embalagens aí, a partir de três embalagens, você gera desconto. Nas suas compras, a partir de R$ 150,00. Pode ser de qualquer cosméticos, tá? Então, trazendo você, nas suas compras, a partir de R$ 150,00, você tem R$ 15,00. Camila, obrigado pelas dicas dessa semana. Eu que agradeço você, Anderson. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Bom, e agora nós estamos aqui no hall de entrada da Unidade 2 do Unifacef, Centro Universitário Municipal de Franca. E ao meu lado está a professora Fúvia Nassif, que também é coordenadora aí do curso de Publicidade e Propaganda, pois sabemos aí, Fúvia, que vem aí o vestibular 2024 e já estamos aqui para ter mais informações e passar para o pessoal de casa. Obrigada, Anderson. É isso mesmo, pessoal. As inscrições já abriram pelo nosso site acredite.unifacef.com.br. É um vestibular organizado pela VUNESP, então é só entrar no nosso site, clicar no link Quero Me Inscrever e aí você vai ser direcionado ao site da VUNESP para concluir a inscrição de forma oficial. Certo. E quem pode participar? A todos os estudantes que vão terminar o terceiro ano do ensino médio esse ano, porque este vestibular é para início do curso no ano que vem, em 2024. Não é para iniciar agora no meio do ano. Então, todos vocês que estão fazendo o cursinho, que estão terminando o terceiro ano, podem prestar o vestibular. Então, vamos deixar aqui mais uma vez o site, inclusive, é um site novo, né? É um site novo, bem simplificado, bem claro. E o mais interessante desse site é que ele foi preparado para ajudar o estudante e os familiares na decisão da escolha da sua carreira, da escolha do seu curso. Porque a gente vem percebendo, né, algumas dificuldades nesse processo de escolha. muitas vezes por falta de conhecimento do que aquela área faz, qual é o mercado de trabalho e também porque o mercado de trabalho mudou muito. Áreas que antigamente eram desvalorizadas estão muito valorizadas e outras que expandiram por completo as suas áreas de atuação. Então, vale a pena consultar os nossos 13 cursos porque a gente escolhe a ideia dos cursos que a gente coloca aqui em virtude da demanda do mercado realmente. Isso é interessante. Inclusive, eu gostaria de falar um pouquinho sobre profissões. Vamos citar aí alguns cursos e explicar para o pessoal de casa melhor como que funciona. Porque às vezes as pessoas pensam uma coisa e é totalmente outra. Com certeza. Olha, por exemplo, para a gente não se alongar muito, um curso de matemática, por exemplo, o ramo de atuação é tão grande, você pode trabalhar na área do comércio eletrônico, na área das agências digitais, de toda a parte de tecnologia no mercado financeiro. Você tem a engenharia de produção, por exemplo, que vai trabalhar com a parte do chão da produção das indústrias. Olha quantas indústrias a gente tem no interior. O interior é muito pungente porque o custo é baixo para você montar as empresas aqui. Então, a gente só tende a crescer. O próprio curso de publicidade e propaganda as pessoas acham só vou trabalhar em agência. Não, vai trabalhar no marketing, nos negócios, em aplicativo, em startups. A área da tecnologia, da parte da computação, que está explodindo também nos nossos cursos da computação, que tem um ramo gigantesco. A área da enfermagem, da psicologia, que pegam muito forte da questão da saúde. E a gente tem visto uma preocupação, um investimento do mundo inteiro na área da educação, até para a nossa preservação. O curso de letras, por exemplo, que tem um ramo também de atuação muito interessante. Então, as pessoas acham eu vou dar aula. Você pode sim dar aula, mas você tem outras áreas super importantes, como a parte científica, participação de congressos, palestrantes, a escrita. São tantos cursos, eu tenho medo até de esquecer alguns. Ciências Contábeis, Administração, são dois cursos que estão com um escritório modelo, um laboratório de desenvolvimento, de projetos, está muito interessante. Contábeis, por exemplo, pessoal, eu vou ser só contador, não é ser só. Não, uma área que, nossa, tem a parte de auditoria, tem a parte de fiscalizações, tem concursos, administração, é uma grande área que proporciona para o estudante também atuar em várias áreas. E o curso de Medicina, Fulvio? A Medicina é um dos cursos mais procurados do Unifacef, até porque a gente trabalha com tutoria, com PBL, é uma metodologia muito diferente, há um custo muito especial, nós temos o ambulatório, nós temos um investimento muito grande na medicina, em que a nossa reitoria não poupa esforço, então, é uma tecnologia de ponta que o estudante encontra aqui. E o curso de Engenharia Civil? Nossa, o curso de Engenharia Civil nosso é considerado um dos melhores do Estado de São Paulo, até pela grade, os nossos professores da Civil são todos professores reconhecidíssimos no mercado, inclusive, eles são contratados pelas empresas para fazer laudos, para fazer projetos, para todas as funções da Civil, então, o estudante, ele vai ter aula com o professor que está super atuante no mercado, que tem uma bagagem, vivência, porque a vivência na Civil é extremamente importante, né, e é um curso, assim, muito especial, tem uns laboratórios em que são feitos experimentos, eu acho até que a gente já mostrou em outros programas algumas coisas que acontecem lá, a parte de concretagem, é muito interessante, e a Engenharia Civil no Brasil é um dos setores que mais cresce e a tendência de que vai ter mais crescimento. Olha só que bacana, Fulvio, então, que dica você daria aí para quem está pensando aí em emprestar o vestibular 2024 e para aqueles alunos que estão terminando aí o terceiro ano no ensino médio? Olha, gente, se você já sabe a área que você pretende prestar, faça a sua inscrição, porque nós trabalhamos da seguinte forma, a gente faz esse vestibular da VUNESP e os aprovados na sequência do ranking tem preferência pelas matrículas. Então, não é bom ficar esperando, ah, eu vou esperar um processo de vaga remanescente, algumas coisas que a gente às vezes escuta. Você corre o risco de ficar na fila de espera como aconteceu com vários cursos no ano passado. Agora, se você tem dúvida, isso é normal e está tudo bem. Procura a gente, liga aqui ou chama a gente no WhatsApp, o nosso WhatsApp está no nosso site acredite.unifacef.br ou é só ligar aqui no nosso número que o Anderson vai colocar a legenda para nós. Peça para falar, olha, eu sou um estudante ou eu sou um familiar e eu quero ajudar a tomar uma decisão porque nós vamos encaminhar você para as pessoas adequadas para ajudar você a escolher a sua carreira. Nós temos no nosso site também um e-book que foi preparado nesse processo de ajuda e temos o programa universitário por um dia em que você assiste aula em qualquer curso quantas vezes você precisar totalmente gratuito porque tudo isso ajuda você a tomar a sua decisão a formar sua opinião e principalmente os familiares também que tem muitas dúvidas às vezes de como é que está essa área às vezes receio e o mercado de trabalho é como é que é. Vocês sabem o Unifacef é humano nós queremos receber vocês conversar acolher a gente está aqui para isso. Certo e todos esses canais de informações também servem para os pais dos alunos que o Unifacef está aqui de portas abertas também para você que quiser conhecer toda a estrutura não é Fulvia? Sim, claro a gente faz as visitas nós damos todas as informações inclusive informações financeiras que às vezes é uma preocupação também que pode afligir as pessoas nós temos muitos programas de bolsas e descontos internacionalização que é o nosso programa de intercâmbio que é muito interessante fazer pela nossa instituição programa sério que agrega acrescenta para o estudante e olha gente morar no interior ao custo do interior com a segurança de Franca uma das melhores cidades para se viver no Brasil e estudar no Unifacef com cursos estrelados bem ranqueados o que mais que a gente quer não é verdade? Está certo Fulvia olha foi um prazer estar aqui com você eu que agradeço muito obrigada é isso aí Unifacef vestibular 2024 e falta pouco pessoal olha com o apoio da cerveja Spaten e da distribuidora Rizate Companhia a Feijoada do Pinheiro que irá comemorar seus 15 anos em 2023 está chegando aliás o que não vai faltar por lá será a geladíssima Spaten que é tudo de bom e essa semana venho aqui avisar a todos que a loja física do evento já foi inaugurada e está funcionando aqui no Franca Shopping para a retirada dos kits com a camiseta personalizada da festa e o ingresso e também para a compra de convites a loja da feijoada aqui no Franca Shopping funciona de segunda a sexta-feira das 14h às 20h30 e aos sábados das 13h às 17h aliás vamos conferir um comercial da cerveja Spaten o estilo que atravessa o tempo merece ser celebrado de quebrante Spaten a cerveja que criou o estilo do McHellis beba com moderação bom demais então não se esqueça a loja física da feijoada do Pinheiro já está funcionando aqui no Franca Shopping aproveito a oportunidade para já agradecer também os nossos grandes patrocinadores e parceiros como Magazine Luiza Algar Telecom Cicobi Crã de Cocapec Via Sol Energia Solar MediClean Daniel Sanprime Franca Shopping Perplan Brasil Casa de Carne São Paulo Aquários Incorporações Rifaina Itacar Veículos Âncora Consórcios Real Carne Suínas Health Cowork Água Cristalina Life Sucos Cake Art Tic-Tipag Flormel Senhor Creme Sorvetes e ainda USBT GCN Comunicação Rede Samp Rádio Hertz Agência Dote e Inter Artes Comunicação Visual e é claro agradecer a todos que estarão com a gente nesta grande festa e vale lembrar que este ano a feijoada do Pinheiro traz como atração principal o grupo polistano Demônios da Garoa mas teremos ainda mais 5 shows entre bandas e DJs será servido um farto almoço com feijoada completa mesa de frios pratos quentes em ilha mineira e de boteco para beber cerveja e espatem refrigerante água sucos vodka gin caipirinha de limão e drink de gin tônica ah e ainda tem sobremesa como a do senhor creme e sorvetes doces da Cake Art doces da Flor Mel e cafezinho do senhor café feijoada do Pinheiro 2023 dia 12 de agosto a partir das 13 horas no Vila Eventos feijoada do Pinheiro 2023 dia 12 de agosto a partir das 13 horas no Vila Eventos ah e siga o evento lá no Instagram está como arroba feijoada do Pinheiro olha quem ainda não provou eu convido para que venha prestigiar um rodízio que é realmente sensacional aqui no Green Beer Temaqueria e Foods na Avenida Paulo VI ao meu lado está meu amigo Ramon que na verdade na semana passada o Green Beer lançou o seu novo cardápio e traz algumas peças aí algo bem interessante não é Ramon isso mesmo Anderson seja bem-vindo aqui com a gente agradeço a sua presença semana passada a gente estreou o nosso novo cardápio e aqui você já pode ver um pouco dele só aqui na comida japonesa nós temos o Mega Hot de ceviche é maravilhoso o nosso Hot Doritos nosso Hot Camarão que é tradicional mas tem o nosso jeitinho aqui o nosso Skin Geleia o nosso Capa Joy e o Joy Bikini e também o nosso Temac de Chimej e olha a novidade capacho de tilápia e no cardápio de boteco nós temos aqui essa novidade aqui a batata com cheddar e bacon e o nosso mini hambúrguer e essa entradinha a entradinha aqui que é sensacional que é sucesso aqui no Green Beer o nosso ceviche de tilápia ficaram com água na boca eu tenho certeza absoluta que olha esse rodízio é realmente tudo de bom para você que ainda não conhece Amon explica para o pessoal de casa como funciona esse rodízio e qual o segredo dele porque na verdade são dois rodízios em um isso mesmo Anderson o rodízio está custando R$ 79,99 por pessoa que inclui a comida de boteco e a comida japonesa tudo junto tudo junto e pode comer à vontade e não é somente isso não essas peças aqui tem muito mais opções no cardápio não é? isso mesmo Anderson tem muita variedade as pessoas aqui podem chegar ficar à vontade são bem acolhidas e outra tem a qualidade e excelência do grupo Daniel San Daniel San que dispensa comentários que é realmente tudo de bom e na verdade também pessoal caso não queira participar do rodízio que eu acho impossível com certeza você também pode solicitar aí ao garçom pratos à la carte à la carte isso mesmo tem uma variedade imensa também no cardápio à la carte se você não quer entrar no rodízio tem a opção à la carte também tem a opção de livre se você quiser ficar em casa com esse friozinho é só ligar que a gente manda para vocês e o telefone do Green Beer está aqui na tela e além de tudo isso é claro temos as bebidas cerveja refrigerante e também nós temos os drinks que é um diferencial muito grande da nossa casa aliás eu vou só dar uma viradinha aqui para mostrar para vocês ele preparou dois fala desse daqui primeiro esse daqui é uma homenagem ao grupo Daniel San que esse ano fiz nove anos é o San Martini com uma espuma maravilhosa de gengibre certo maravilhoso e esse aqui é o nosso drink da casa a poção Green você pode ver é em formato de temac e aqui tem a poçãozinha o diferencial olha o diferencial antes aqui você pode fazer o drink ele está aqui mas aqui você pode jogar a poção ele vai mudar de cor a poção mágica está aqui muito bom e olha tem muito mais drinks também tem muito mais drinks a gente tem os drinks autorais e os drinks da alta copilaria internacional viram só então não se esqueça esse super mega rodízio por R$79,99 por pessoa só que durante a semana rola algumas promoções a começar pela terça feira isso mesmo terça feira tem a promoção de casal que está R$139,99 aí na quarta é o dia das mulheres R$64,99 quinta feira drink em dobro viram olha realmente tudo de bom lembrando que a casa aqui o Green Beer funciona de terça feira a domingo qual o horário? das seis às meia noite viram? então fica aí o convite Green Beer tem a maqueria aqui na avenida Paulo VI lembrando que é um ambiente super agradável temos aqui na varanda na calçada esse primeiro piso aqui tem um andar aqui em cima também que é realmente incrível dá pra você comemorar aí o aniversário fazer um evento fazer um evento de repente tem bar exclusivo banheiro exclusivo lá em cima só um ambiente super bacana então fica aí o convite Ramon obrigado eu agradeço Anderson venha para o Green Beer tem a maqueria na avenida Paulo VI e eu acabei de chegar aqui na loja da Algar Telecom no Franca Shopping e eu me alasso ao gerente o Roner pra lembrar você cliente Algar que tem benefícios para curtir a feijoada do Pinheiro 2023 não é isso Roner? é isso mesmo pessoal você que já é cliente da Algar já está conosco há muito tempo e já vai na feijoada vem aqui com o aplicativo da Algar instalado e logado o titular da linha e garanta um par de voucher que garante R$30,00 de desconto em cada ingresso pra você ir lá curtir a feijoada do Pinheiro 2023 o par de ingressos então já é 60 de desconto 60 de desconto que bom lembrando então que é um par de ingressos a cada CPF isso um par de voucher pra cada CPF que vai garantir o desconto lá na hora de comprar o ingresso na feijoada então olha vem aqui porque são limitados são 125 vouchers não é? são 125 pares são 250 no total como são 2 por CPF 125 pares e já está acabando gente já deve estar sobrando só uns 70 ali 80 vouchers de desconto é isso aí então corra pra cá e claro garanta aqui o seu desconto para curtir essa grande festa é só pegar aqui é né retirando aqui na loja da Algar e vá até a loja da feijoada que também fica aqui no Franca Shopping Roner tem promoção aqui pro cliente? temos temos umas promoções bem bacanas conta pra gente então pra você aí que tem a internet da Algar ou ainda não tem internet da Algar nós estamos com uma combinação muito bacana estamos com 600 mega de internet e nós temos um potencializador de Wi-Fi então ele vai cobrir todo o seu ambiente então às vezes você tem uma dificuldade lá num cômodo que não está pegando Algar tem a solução vai e instala pra você dá garantia no serviço se queimar alguma coisa Algar vai e resolve tudo pra você então você tem muita comodidade porque hoje comodidade é o que a gente procura e esse combozinho está custando a partir de R$ 134,90 no débito automático e você que quer um móvel também da Algar nós estamos com uma promoção com 15 giga de internet com ligação ilimitada pro Brasil inteiro a partir de R$ 39,90 no débito automático Algar é realmente cheio de benefícios aí para os clientes não é? Sim, sim então vem aqui pra Algar garanta o seu desconto lá no ingresso tá? e vem pra cá é isso aí olha feijoada do Pinheiro com Algar Telecom mais um ano eu muito obrigado a todos da Algar e você vem aqui aí aproveitar de todas essas vantagens que Algar oferece lembrando que Algar a loja fica aqui no Franca Shop funciona no horário do shopping não é Rony? Sim, no horário do shopping das 10 às 10 aos finais de semana das 14 às 8 muito prazer estar com você mais uma vez muito obrigado é isso aí Algar Telecom sempre junto você aí quer economizar e gerar energia tem que ser com a Via Sol Energia Solar aqui que fica na Cidade Franca com sua sede no Distrito Industrial e ao meu lado está o Marlo mais uma vez pois temos novidades por aqui é isso? exatamente Anderson obrigado por a gente poder oferecer para o seu público a Via Sol está importando Anderson as conexões de instalação do sistema todas as conexões com preço muito acessível conexão metálica negócio de excelente qualidade o tubo multicamadas que leva água no coletor e retorna para o reservatório prático eficiente pessoal então quer dizer é o melhor preço da cidade e melhor qualidade de material e esse material ele vai aonde? é na hora da instalação? com os aparelhos? como funciona Marlo? é essa peça a gente chama de luva de união ela une um coletor no outro pessoal sem solda é bastante prático essa é uma conexão de entrada para entrar água no coletor e sair esse é um tampão tudo de forma bastante prática estamos mostrando aqui três peças para essa conexão mas temos várias outras não é? todo o agregado para fazer a instalação do sistema de aquecimento nós temos viu Anderson então assim com o preço melhor da cidade Anderson então fica a dica aí para vocês aliás vamos aproveitar para falar de um aquecedor solar a vácuo exato é uma novidade também que a gente está trazendo para para a Franca para o Brasil a gente está importando um equipamento com a mais alta tecnologia Anderson ele não sofre congelamento tem eficiência A no emeto tem um design bacana que agrada muito olha só outra dica aí para vocês e para você como eu já disse quer economizar energia aí na sua conta que paga aí todo mês é com aviação não é? exatamente Anderson tirar o chuveiro da conta é 60% de economia então quer dizer sem falar no conforto que o equipamento oferece a valorização do imóvel então quer dizer pessoal vem conhecer certo e está aí acessível para todo mundo não é? mas de repente quer fazer um orçamento é só ligar para o pessoal que o pessoal vai até você seja na sua casa na sua empresa rancho sítio qualquer lugar não é Marlon? Anderson você tocou em um assunto interessante franca existe uma lei de obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento solar em residência com mais de 3 banheiros essa lei já existe eu não sabia exatamente ela é de 2007 então toda toda residência que tem 3 banheiros tem que instalar um sistema de aquecimento solar pelo menos a lei exige isso toda indústria que utiliza água aquecida no processo de aquecimento tem que utilizar um sistema de aquecimento solar pessoal a melhor opção pode ter certeza que é a ViaSol certo então o telefone da ViaSol está aqui na tela só ligar solicite aí que um dos representantes da ViaSol vá até você e faça aí tudo certinho porque também temos facilidade nos pagamentos não é? sem dúvida Anderson a gente tem linha de crédito praticamente a parcela do equipamento se paga com a economia de energia então quer dizer é acessível pessoal liga que a gente está à disposição obrigado pelas novidades a gente que agradece obrigado Anderson mais informações ViaSol energiasolar.com.br Somos movidos pelo calor o calor humano que une e nos conforta nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável renovável e inesgotável esta é a ViaSol Energia Solar uma empresa genuinamente francana que se inova que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel é essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados ViaSol Uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar ViaSol Energia Solar aquecendo todo o Brasil Segundo a teoria Ué, dolezinho hoje? Acho que não Não vai ter que trampar Vai de zero, cara Vai de zero Será, amor? E chegou o nosso momento MedClean Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ao meu lado está minha amiga diretora aqui da MedClean Noedi que vai nos contar mais novidades e tudo que a MedClean oferece, não é? Bom, meu bem Parabéns para vocês Por que eu vou te dar parabéns? Porque o retorno que nós estamos tendo por conta do seu programa que é muito bem Vocês estão de parabéns Você, equipe Então é sempre um prazer falar com vocês E eu fico mais feliz ainda de poder informar a cada vez mais aí os empresários da nossa cidade para um serviço que é tão essencial para todos Não é, Noidinho? É essencial porque são leis e leis também tem tem multas tem cobranças então tem que fazer tem que seguir não tem como a gente burlar a lei lógico então então o empresário ele tem que verificar lá na sua empresa principalmente no RH entendeu? que a gente dá todo o apoio todo o suporte para eles mas ainda tem algumas coisas que precisa nivelar que o Danilo vai contar para a gente agora vamos lá Danilo o que temos para essa semana? Vamos fazer uma relação aí entre os laudos né surgem muitas dúvidas ainda sobre os laudos a gente falou tanto de eventos de SST vamos focar um pouquinho nos laudos hoje existem quatro tipos de laudos primeiro é o PGR que é o Programa de Gerenciamento de Riscos que consta nesse laudo esse laudo consta todas as funções todos os riscos das funções e os EPIs este laudo pode ser assinado por um técnico de segurança né temos uma variação do PGR que é o PGR-TR que ele serve para a área rural são as mesmas classificações do PGR com alguns dizeres diferentes voltados para a área rural tá nós temos o PCMSO que é um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional o que tem nesse laudo esse laudo consta todas as funções né e todos os procedimentos ou exames que devem ser feitos e quando ser feito por exemplo nós temos a função de programador o exame admissional de um programador o que ele tem que fazer apenas o exame clínico né e temos as variações das demais funções que compõem essa empresa quem que pode assinar esse laudo somente um médico de medicina e segurança do trabalho tá e depois por último nós temos o LTCAT né que é um laudo técnico de riscos ambientais das funções onde ali vai constar apenas as funções de caráter químico risco químico e físico tá que dão direito a uma aposentadoria especial para o funcionário então ele ficou exposto a por exemplo ruídos ele está exposto por exemplo a tolueno que é de cola por exemplo aí é feito o LTCAT dúvidas dos nossos clientes o que enviar para o E-Social envia apenas algumas informações do LTCAT ou seja quando eu disse aqueles que tem esses dois essas duas situações de riscos se não tem essa situação de risco não é enviado nada é enviado apenas um comando que empresa função ausente de risco então geralmente vocês não enviam o PGR não enviam o LTCAT calma lá então tem essas diferenças a empresa a função é passível de risco físico e químico vai ser enviado aqueles riscos para o E-Social mais nada então essa é a relação dos laudos que a MediClean faz os laudos e envia para o E-Social apenas algumas informações do LTCAT mas são muitos detalhes aqui por isso da importância do serviço que a MediClean oferece tanto é como a Noide falou agora há pouco lei é lei não é? lei é lei quem pode assinar o LTCAT um engenheiro de segurança ou um médico de medicina e segurança do trabalho nós temos aqui nós temos aqui então só vamos recapitular PGR pode ser assinado para o técnico de segurança o PCMSO apenas pelo médico de medicina e segurança do trabalho LTCAT um engenheiro de segurança ou médico de medicina e segurança do trabalho obrigado mais uma vez pelas informações Danilo eu que agradeço viram só mais dicas aqui da MediClean para vocês lembrando que a MediClean está de portas abertas com sua sede aqui no centro de Franca e se você quiser um representante é só ligar no telefone e solicitar não é Noide? com certeza estamos à disposição de todos que queiram conhecer nosso trabalho apesar que é bem divulgado mas é sempre aquela coisa de tete a tete eu gosto disso entendeu? porque aí a gente resolve tudo ali nós e os meus representantes também então aí surgindo dúvidas a gente está sempre à disposição ou liga ou peça uma visita que nós estamos assim à disposição prazer estar com você opa prazer é meu certo e lembrando que a MediClean está nas redes sociais e mais informações medicleanonline.com.br E nós acabamos chegar aqui na rotisseria Fogo Vivo que fica aqui na Avenida Elisa Versólogos em Atrás do Sesi Franca e ao meu lado está o Chef Sabino pois essa semana vamos dar um destaque especial para a Costela aqui Fogo Vivo que é realmente sensacional Chef conta pra gente desse prato incrível que o Fogo Vivo oferece Anderson essa aqui é a nossa famosa Costela é um kit Costela pra família você que quer trazer sua família deliciar essa saborosa Costela nossa ela tem de 10 a 12 horas de duração na churrasqueira então ela fica mesmo um espetáculo de Costela então vale a pena você experimentar Certo e como que essa Costela é preparada? Ela vai no tempero do chefe embalada num papel solofane e a gente deixa ela na churrasqueira descansando por 10 12 horas até ela chegar no ponto Olha só é a Costela mais saborosa e macia da cidade vocês não estão entendendo é muito boa mesmo e olha só através das imagens aí vocês estão vendo essa Costela ela vem acompanhada de mandioca mandioca vai tem a Costela mandioca aí tem os acompanhamentos que são vinagrete a farofa e o arroz branco certo esse Kit Costela você pode encomendar e retirar aqui na Rodisseria Fogo Vivo não é? sim você pode estar encomendando que a gente prepara para você você pode estar vindo e retirar e pode pedir no delivery também que a gente entrega viram só a dica para vocês então olha os contatos aqui da Rodisseria Fogo Vivo está aqui na tela tem o app também você pode pedir essa Costela deliciosa aí no conforto da sua casa também e também pode consumir em qualquer casa do Grupo Fogo Vivo em todas as casas do Grupo Fogo Vivo você pode encontrar essa Costela aqui que é realmente incrível fica a dica aí para vocês e na verdade dá para comer de duas a três pessoas não é? sim Anderson muito bom de três até quatro pessoas conseguem comer ela que é muito muito saborosa a Costela vale a pena viu? certo chefe e essa Costela as pessoas podem encontrar todos os dias tanto aqui na Rodisseria quanto também nas outras casas do Grupo Fogo Vivo sim Anderson todas as casas do Fogo Vivo tem a Costela todos os dias gente o cheiro aqui é muito bom eu claro vou provar daqui a pouco e convido você também já peça a sua Costela Fogo Vivo olha obrigado por nos receber aqui viu? obrigado você Anderson fica o convite e essa semana viemos visitar a loja virtual do Magazine Luiza aqui no Parque Vicente Leporace ao meu lado está meu amigo Ailton para convidar você para que também venha prestigiar loja incrível por aqui não é? é isso mesmo Anderson bom dia seja bem vindo é isso mesmo convidar todos os nossos clientes né? Júlio já chegou com tudo e o Magalu do Leporace com muita promoção como sempre né Anderson? isso é bom hein? com certeza e facilidade para o pagamento o cliente que tem o cartão Luiza pode comprar até 24 vezes no cartão mas quem não tem o cartão não tem problema não é só vir aqui fazer é super rápido não é Ailton? e o que precisa trazer? muito simples muito rápido basta trazer o CPF e o RG a gente vai fazer a análise e o cartão pode ficar pronto na hora e o cliente já aproveita todas as promoções que aqui no Magalu do Leporace a gente tem que bom lembrando que por aqui você pode comprar produtos de qualquer setor da loja não é? com certeza nossos vendedores são totalmente treinados para dar o melhor atendimento e oferecer também todo o nosso surtimento porque temos de tudo tudo o que você precisa tem no Magalu isso aí é a entrega é a entrega mais rápida do Brasil piscou chegou piscou chegou a gente tem a maior variedade de produto a pronta entrega e o que a gente não tem entregamos também no endereço do cliente com a entrega mais rápida do Brasil está esperando o que? venha para cá Magazine Luiza aqui no Leporace aliás vamos falar sobre a linha de iPhones acho que é o desejo de todos aí para quem tem trocar e quem não tem comprar não é? e para você que sonha em trocar o seu iPhone a gente também tem uma opção de pagamento exclusiva em até 24 vezes no Cartão Luiza você disse que também aceita o iPhone da pessoa aí tem algum desconto no que vai comprar? exatamente a gente faz a avaliação na hora e o iPhone usado pode valer um super desconto para estar comprando o novo legal e tem a pronta entrega por aqui? com certeza o Magalu do Leporace tem a maior variedade de celulares e iPhones os top de linha lançamento iPhone 14 iPhone 14 Plus e Pro Max a pronta entrega aqui na loja do Leporace muito bom ainda tem cafezinho tchau Luiz por aqui com certeza vem tomar um cafezinho com a gente lembrando que o nosso horário de atendimento aqui de segunda a sexta-feira é das 9 até as 19 e aos sábados das 9 até as 16 viram só tem um horário flexível aí aproveita esse mês de férias mês de julho e para você que trabalha também tem esse horáriozinho estendido não é Ailton que aí pode vir comprar com maior tranquilidade com certeza no horário flexível que dá para o cliente adaptar também e correr para a loja prazer estar com você mais uma vez prazer é meu como sempre obrigado Magazine Luiza vem ser feliz vem ah infelizmente ah infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final e agora claro os nossos recadinhos finais de sempre lembrando aí vocês mais uma vez que a loja exclusiva da feijoada do Pinheiro 2023 já foi inaugurada e está aberta lá no Franca Shopping e funciona de segunda a sexta-feira das 14 às 20h30 e aos sábados das 13 às 17h aí pro pessoal que já reservou os seus ingressos ir lá retirar o seu kit que é a camiseta personalizada do evento mais o ingresso ou se não para você adquirir o seu ingresso pra essa grande festa que vai acontecer no dia 12 de agosto a partir das 13h lá no Vila Eventos e aliás você pode seguir o evento lá no Instagram está como arroba feijoada do Pinheiro e pra você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal oficial no YouTube basta entrar lá na plataforma e digitar Anderson Pinheiro Oficial entrando na página é só se inscrever e não se esquecer de ativar o sininho pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar você será notificado não deixe também de acessar nosso site social de notícias o estiloap.com.br onde você pode conferir notícias diariamente assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir minha coluna social que é publicada sempre às quartas feiras e aos domingos então não se esqueça acesse aí do seu computador tablet ou celular estiloap.com.br a todos vocês muito obrigado pelo carinho audiência fiquem com Deus e até o próximo programa na próxima segunda-feira às 21h30 aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube não se esqueça do meu outro também não se esqueça do meu truque e e na nossa Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia